Defesa de Lula tem mais sete dias para se manifestar no processo do sítio de Atibaia. Esta é a última etapa da ação da primeira instância da Lava Jato em Curitiba, antes de seguir para o TRF da quarta região. E todo mundo está aguardando que essa decisão, espero, saia antes de setembro. Quando setembro vier, podia ser, né, bonito isso, seria uma novela mexicana que é em relação ao Lula, né. Por quê? Porque depende dos cálculos, etc, da decisão do STJ dessa semana, ele poderia solicitar progressão de pena a partir de setembro desse ano. Porém, contudo, todavia, caso o TRF da quarta região, a oitava turma, condene ou amplie até a condenação, não se sabe, da condenação do Lula, isso poderia levar, portanto, a um processo que ele só teria condições de solicitar progressão da pena em 2022. Vamos aguardar.